Oi pessoal, esse daqui é um motor AP onde eu quero trocar o tensionador da correia PolyV, ok? É uma forma muito simples de remover ele, a gente pega uma chave 14, desculpa, essa daqui é a chave 15 e faz, tensiona essa mola. Na hora que eu aperto aqui, a correia já fica folgada. Aí do outro lado já solta também, agora fica muito mais simples, basta soltar este parafuso aqui, a gente tira essa peça que é o tensionador velho, que ele não estava fazendo barulho de correia quando a gente estava funcionando o motor. E agora é só posicionar a peça nova, no mesmo local. Ele tem encaixe, então não tem erro na hora de colocar. Com a L14, agora eu já faço o aperto deste parafuso. E agora é só colocar a correia de volta no lugar. E agora é só colocar a correia de volta no lugar. Daí aqui eu aperto de novo, com a 15, tensiono, ajeito a direita correia, tcharam, pronto, fica fora.